Primavera Coração Primavera Outono, inverno, verão De janeiro a dezembro Com meu Jesus no coração O verão já começou Opa! Muito sol chegando aí Ai, que calor! É tempo de alegria Brincadeira todo dia No outono Sabe como é que é? É meia estação Chegaram as aulas Vou prestar muita atenção Ai, que frio! Ai, que frio! O inverno começou Vou me agasalhar Sabe pra quê? Pra gripadinho não ficar Achei ali! Vem chegando A linda primavera Com tantas flores lindas Perfumando minha janela Primavera Primavera Outono, inverno, verão De janeiro a dezembro Com meu Jesus no coração Canta comigo! Primavera Outono, inverno, verão De janeiro a dezembro De janeiro a dezembro Com meu Jesus no coração O verão já começou Que calor, que calor Muito sol chegando aí É tempo de alegria É! Brincadeira todo dia Opa! No outono Sabe como é que é? É meia estação Chegaram as aulas Vou prestar muita atenção Ai, que frio! Ai, que frio! O inverno começou Vou me agasalhar Sabe pra quê? Pra gripadinho não ficar Assim! E vem chegando A linda primavera Com tantas flores lindas Lindas, lindas Perfumando minha janela Eu disse primavera Outono, inverno, verão De janeiro a dezembro Com meu Jesus no coração Canta comigo! Primavera Outono, inverno, verão De janeiro a dezembro De janeiro a dezembro Com meu Jesus no coração Com meu Jesus no coração Lindo! Ao vivo! Ot Boa noite! Boa noite! Eu vejo a vida melhor no futuro